Uma jornada emocionalmente intensa com o documentário O Ninho, Futebol e Tragédia. Esteja preparado para uma experiência que irá mexer com suas emoções e inspirar a busca por justiça e mudança. A sinopse está no vídeo, resumimos para sua comodidade. A obra tem 40 minutos por capítulo e alcançou uma pontuação de 7,0 no IMDB até o momento. Apropriado para maiores de 12 anos, você pode assistir O Ninho, Futebol e Tragédia, exclusivamente na Netflix. Diante das imagens e informações disponíveis, vale a pena conferir? Caso tenha assistido, compartilhe a sua opinião. Curta, inscreva-se no canal e mantenha-se informado em nosso Hub de Filmes e Séries. Aguardamos você no próximo vídeo.